Me faz gritar ao mundo que eu te amo tanto, amo muito mais que a minha vida Certo que um dia vou te encontrar Choro, choro tanto de saudade sua Peço a Deus um dia pra voltar Eu peço a Deus para voltar Falta, faz tanta falta seu amor pra gozar 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 Obrigado.